Nesse vídeo eu vou ensinar você a resolver aquele bug na sua TV Quando você desliga ela, você percebe que ela não desligou, tá ligada de vez em quando De relance ali, ela meio que liga e desliga Fica uma coisa bugada ali e você tá desconfiado que pode ser problema na sua TV Então, nesse vídeo eu vou trazer a solução para o seu problema Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Então rapaziada, recentemente eu percebi que a minha TV tava com um problemazinho Quando eu desligava a minha TV e eu olhava, ela meio que ligava e desligava Tipo, ela não chegava a acender o LED todo da TV como se tivesse ligado, tá certo? Ela meio que ligava, ou seja, um brilho soltava e depois apagava Uma coisa esquisita, hein? A TV agora mesmo, para eu mostrar a vocês como resolver Rapaziada, seguinte, veja só Tem um problema muito sério na TV O que é que a gente precisa fazer? Você vai vir aqui nas suas configurações, tá certo? Lembrando que graças a Deus tem jeito para tudo nessas TVs da TCL, beleza? Você vai clicar nas suas configurações Você vai vir aqui em redes e internet Tá bom? Você vai descer aqui, ó E se isso aqui, rapaziada, tiver ativado Provavelmente você vai perceber sim Quando você desliga a sua TV, ela passa um tempinho ali desligado Até ela começa meio que dar uma piscadinha assim Tipo, de relance Você olha assim, fica meio achando esquisita Alguma coisa do tipo, entendeu? Então, esse jeito aqui é porque está ativado essas configurações Se você vier aqui, como eu estou fazendo aqui no vídeo E desativar elas Você não vai ter mais aquele problema de você desligar a sua TV E quando você estiver fazendo alguma coisa e perceber que ela for ligar Você já não vai perceber mais isso, beleza? E aí, rapaziada, vocês viram que no edifício é totalmente fácil É apenas essas duas configurações que você precisa fazer Que é desativar pra poder ficar livre desse problema aí Que eu achava que era um problema aí Tipo, era um bug mesmo da TV Então, tá tudo certo, beleza? Por que acontece isso? Não sei como explicar melhor pra eu entender Mas tem sim, veja só A TV é composta por uma tela, tá certo? Que é o display E os LEDs, tá certo? Os LEDs, ele é responsável por jogar a luz pra o display O display, nada mais nada menos Que é o texto, é os ícones, é a imagem É aquela coisa Só que ele é, sem o LED, ele é totalmente escuro Tá certo? Ele é totalmente escuro E com o LED, tá certo? Ele meio que ilumina tudo isso, tá certo? Então você pode perceber lá aquela claridade toda Aquela coisa ali É o LED fazendo todo o trabalho acontecer, tá certo? Por isso que tem uma configuraçãozinha na TV Que você pode estar ajustando o brilho do LED na TV Tá certo, rapaziada? Então, me conta aí nos comentários Se você resolveu o seu problema E claro, deixa seu comentário Que claro, é importante pra mim Eu saber o seu ponto de vista sobre isso E claro, se inscreve aqui no canal Então rapaziada, o vídeo foi esse E até o próximo vídeo É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí